Eu vou, eu vou, eu vou, descobrir a história, eu vou, eu vou. Como vem sendo habitual, a cada ano letivo a biblioteca vai à escola, naquele que é um dos seus projetos de promoção do livro e da leitura mais emblemáticos. Em articulação com os agrupamentos e com a rede de bibliotecas escolares, a Biblioteca Municipal distribuiu baús com livros e dinamizou cerca de 50 sessões de narração de histórias, abrangendo todas as crianças do jardim de infância e do primeiro ciclo de Agda. Tendo o objeto livre como centro das atenções e recorrendo a diferentes tipologias, com formatos que incluem livros pop-up, livros brinquedo ou livro-jogo, incentivou-se para a leitura, fazendo o uso de uma criteriosa seleção de histórias à medida das especificidades deste público infanto-juvenil. Em fevereiro, arrancará a segunda fase deste projeto, na qual se percorrerão os jardins de infância das IPSS da região e, antes do ano letivo terminar, tempo ainda para o regresso às escolas e jardins de infância da rede pública do Conselho, dando assim cumprimento ao alargamento desta oferta do Serviço Educativo da Biblioteca Municipal Manoel Alegre. Bem, é sempre com enorme satisfação que todos os anos a biblioteca vai à escola deixar baús com livros e promover a leitura para este público infanto-juvenil. Até porque nós fazemos uns dos outros e também nos lemos uns aos outros e daí a leitura não ser uma maçada, antes que pelo contrário, é um jogo de descobertas. E, ainda ao encontro disso, selecionámos um punhado de histórias que mostram esse lado lúdico, que criam empatia com o objeto livre, estimula a imaginação, a criatividade e o espírito crítico dos mais pequenos. E, assim, a cada edição, nós, equipa do Serviço Educativo da Biblioteca Municipal Manoel Alegre, renovamos o guião deste projeto de sucesso e tentamos melhorar e surpreender e é gratificante a sensação de ver cumprido, não só pela mensagem que conseguimos transmitir, mas também pelas reações de entusiasmo que recolhemos das crianças. Portanto, e respondendo à pergunta, balanço muito positivo. De uma forma geral, é sempre um momento que os miúdos desejam, porque a leitura é abordada de uma forma muito criativa, vêm sempre livros interessantes, diferentes daqueles que a maior parte das vezes os miúdos estão habituados e há sempre alguma grande expectativa das crianças em relação a este momento. E ele chega lá e diz assim, Mira, mira, diz-me uma coisa, desculpa lá estudiar, diz-me, porquê tu tens assim uma barriga tão grande? Porquê, 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 porquê. Porquê, porquê? E a Terribelvia responde, Eu tenho uma barriga grande, que é para caçar e comer todas as gazelas da Sabana, Olha, deste, deste, agora o pato está a voar, a voar, qualquer, o coelho está a saltitar. Costumamos, portanto, voltar a falar novamente das histórias que o Malakias contou, qual é que eles gostaram mais, se eles adoraram a abordagem, porque ele realmente tem uma maneira muito peculiar de abordar as histórias, muito expressiva, muito engraçada mesmo, e que consegue que os miúdos interajam o máximo possível, não é? Pronto, e não fica fechado porque nós voltamos a falar novamente das histórias, quais aqueles que gostamos mais, sobretudo, eu, por exemplo, adorei livros fantásticos, aqueles que se abrem e que saem aquelas coisinhas, aquilo é fantástico, não é? Eu adorei aqueles livros. Se o ponho a dançar a giga, o lobo não morre! Aqueles que continuam a ler e continuam, sobretudo, a gostar de mexer no livro, no papel. Eu acho que nos ajuda, precisamente, a motivá-los para a leitura e perceberem que, por vezes, para aquelas crianças que gostam menos de ler ou que têm mais receio e mais dificuldades, que ler é bom e que não é aquele bicho papão que, às vezes, se printa, não é? Quanto mais palavras vocês souberem, melhor conseguem criar e escrever e contar histórias. E esta é assim. Era uma vez? Era uma vez um raro, tinha um raro, tinha um raro, a casa de alabanã. Não olharam! Quem é isso? Papão! Mas a mamacanha é velha. Olha, aqui as venham mais vezes. É isso. Ouviu? Porquê? 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 Porque o caçador sempre atrás de mim para me apanhar, sempre atrás de meus calcanhares. Porquê? Porquê? Veio porquê? Porque é que quer tirar a mama e ela. Porquê? Porquê? Porque eu só tenho um acertado e queria vender o almecimento, e eu não consigo. Porquê? 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 Porquê, porquê, porquê? Deve fazer assim um casaco de pé ou esquentinho. Porquê! Porquê, porquê, porquê!